Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a edição da Noar. Noar, debate da Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Ligue e participe, 3386-1400, também através do nosso WhatsApp, 984-867633. E você, internauta, ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo, pelo nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br e também pelo nosso Facebook. Você procure pelo Facebook, siga a Rádio Rio de Janeiro no Facebook e assista o nosso programa aqui ao vivo. E hoje, aqui na companhia, em companhia do nosso Fernando Pereira, Marcos de Mário, Moisés Santos, na operação, o nosso queridíssimo Michel e ali também providenciando a gente no Facebook, cada dia mais bonito, a nossa Juliana. Amigo ouvinte, antes de mais nada, nós vamos dar aqui um aviso importantíssimo, na verdade, fazer um convite a todos vocês, para no dia 3 de dezembro, vem aí o 15º Feirão Fontarço, Rádio Rio de Janeiro, pela primeira vez em Niterói, no bairro de Santa Rosa, pé pequeno, no Colégio Centro Educacional de Niterói, no Centrinho, com a presença dos cantores, a Natasha Mequena, Carlinhos Conceição, Robson Ribeiro, entre outros. No Café Literário, teremos os autores, aqui à minha esquerda, o Marcos de Mário, a Nádia do Couto Vale, Djalma Santos e outros convidados. Teremos também várias barracas com CDs, lanches, artesanatos, almoço e várias delícias gastronômicas. É o pão espiritual e o pão material também para todo mundo. No dia 3 de dezembro, ajude-nos a divulgar esse evento. Se você tiver interesse, a sua casa espírita, em participar, colocando uma barraca, você pode entrar em contato pelos telefones 2601-3296 e 2620-7566. E também você pode fazer contato através do e-mail sejaeditora.gmail.com. Seja com S, sejaeditora.gmail.com. A organização é da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, seja e da Rádio Rio de Janeiro. Estão todos convidados e divulguem, ajudem a rádio, a Funtar-se e, ao seja, a fazer essa divulgação. E reforçando, André, né? Sim. É, porque eu estarei lá, sim, viu? Dia 3 de dezembro, eu, Marcos de Mário. É verdade. E eu, segundo o Marcos, quem for, vai ganhar bônus horas dobrado também. Ó, isso aí é do André, tá? Vocês cobrem dele. Amigo ouvinte, nós, no programa de hoje, vamos debater um tema sobre Espiritismo e Kardec. Agora, em outubro, comemoramos mais um aniversário do nosso Insígnio Codificador. E para lembrar a importância do Espiritismo, a importância desse Consolador prometido para nós, nós faremos o programa hoje com esse tema, Espiritismo e Kardec. E para você, prezado ouvinte, qual a sua modificação com o conhecimento da doutrina espírita, com o conhecimento do Espiritismo? O que a doutrina ajudou você a fazer a sua transformação moral? A ajudar no seu projeto de evolução espiritual? E para nos ajudar a basear, ter como base o nosso tema de hoje, nós trouxemos aqui do livro Espírito da Verdade, obrigado Marcos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, é pelo Espírito Hilário Silva, é o título Há um Século, é a lição número 52. E ela diz o seguinte, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio, muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os Espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava, missivas sarcásticas avolumavam-se a mesa. Quanto mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho encontrando uma carta singela e leu. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de dois anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, a sua esposa, levada pela sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível, e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem e do mundo, e vivendo com as dívidas aflitivas de nosso século, resolveram seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava o trabalho, e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Sena, o Rio Sena, e acabei planeando o suicídio. Seria fácil? Não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Mary, olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei em objeto algo molhado que se deslocou da murada caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos, e procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinado a.laurent Estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo as suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprovér. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então o exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referiria, mas também outra em letra firme, salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José F. Perrier Prezado ouvinte, sobre o impacto dessa mensagem, dessa missiva, nós vamos passar a palavra para os nossos debatedores, inicialmente aqui para o nosso querido Marcos de Mário. Marcos, para você, qual a modificação, o que o conhecimento espírita tornou de melhor na sua pessoa como ser humano e como espírito? André, eu conheci a doutrina espírita na minha adolescência, já levados pelos meus pais que já eram espíritas ao centro espírita, mas eu trouxe, de encarnações aí passadas, uma tendência ao suicídio, e que eu tive que trabalhar bastante durante a minha adolescência, e dou graças a Deus justamente por ter sido encaminhado à doutrina espírita, que logo me revelou a questão da alma imortal, da vida que continua após a morte. E o espiritismo também me levou a saber compartilhar, a estar com os outros, porque é uma outra tendência trazida aí, eu tenho uma, ligado aí a literatura, aos estudos, eu tenho uma tendência muito forte de me isolar, e eu sempre entendi que não podia ficar isolado, e que eu precisava também estar com os outros. E eu também dou graças à doutrina espírita, porque o movimento da evangelização, da mocidade espírita, o movimento de unificação me fez criar mil amizades, participações, e saber estar com os outros. E eu ainda acrescentaria que na juventude, o espiritismo me ajudou a controlar os meus nervos. Para que o ouvinte tenha uma ideia, é, teve uma vez, isso ainda em São Paulo, que fazia parte do movimento espírita lá da UZI, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e numa reunião do conselho ali do bairro ao qual eu pertencia, houve, né, uma colocação de um determinado dirigente contra o jovem espírita, que ele achou que nós, os jovens espíritas, tínhamos extrapolado, e eu era o dirigente na época do DIGI, do Departamento de Infância e Juventude. Então eu não esperei duas vezes, eu peguei a palavra, e como se diz aí, eu só não soltei no pescoço dele, graças ao próprio espiritismo que me segurou. Mas depois desse episódio, em que eu fiquei muito mal na situação, eu comecei a refletir com a doutrina, mas a doutrina me ensina tolerância, paciência, compreensão, o que foi que eu fiz lá na reunião? Eu fiquei um leão lá dentro, só porque ele se colocou contra o nosso projeto. E a partir dali, eu fui me trabalhando, até que eu conheci aqui no Rio de Janeiro o nosso querido Vanderlei Coutinho, aliás, Vanderlei, um abraço a você, e o Vanderlei para mim sempre foi um exemplo de calma, de pessoa tranquila. E lá, nos planejamentos da comérgia, eu ficava admirando, nossa, como o Vanderlei é calmo, como ele consegue fazer as coisas, como eu gostaria de ser. Até que um dia, justamente por causa da doutrina, eu falei, mas Marcos, você tem que parar com esse negócio, como eu gostaria de ser. Você tem que ser, você tem que procurar ser como ele é, já que ele é o seu modelo, nesse caso aqui. Então, o Espiritismo, para mim, nunca foi simplesmente uma filosofia, nunca foi simplesmente um repositório de conhecimentos, mas sim me trazendo um novo norte na minha existência, e mostrando que eu preciso fazer minha transformação moral, que eu preciso me espiritualizar paulatinamente, porque esse é o grande objetivo do Espiritismo. está lá em O Livro dos Espíritos, quando os Espíritos superiores informam, não apenas a Allan Kardec, mas a todos nós, que o grande objetivo do Espiritismo é realizar a transformação moral da humanidade. Agora, o coletivo só se transforma se os indivíduos que fazem o coletivo se transformarem. Então, o que eu vejo é o seguinte, a partir do momento que eu conheci o Espiritismo, ele me levou, sim, a me modificar como está, me levando a ser uma pessoa cada vez melhor. Muito bem, Marcos. Meu querido Moisés Santos, para a sua primeira participação. Boa tarde. Boa tarde. Qual a modificação, Moisés, com o conhecimento espírita? Olha, são muitas, mas principalmente, o fato de que nós não tínhamos a serenidade, o equilíbrio para expressar as nossas ideias. Nós gaguejávamos muito nas apresentações de trabalho na faculdade, nas colocações das opiniões. Então, éramos tomados por embargar a voz constantemente. E passamos a ter sonhos todos os dias na adolescência, alguém que nos chamava e nos dizia, volte para mim, meu filho, o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as noites. E eu queria saber que Evangelho segundo o Espiritismo era esse, havia um primeiro, que seria o segundo. e eu não lia a Bíblia, buscava filmes em Jesus, me emocionava muito. Até que um aluno da faculdade me convidou a frequentar uma casa espírita em Oswaldo Cruz e lá fomos convidados a estudar na mocidade. E tinha um projeto que quem gostaria de falar 30 minutos da agenda cristã antes da palestra, era dado a ninguém queria, eu quero. E quando eu comecei a falar do Espiritismo, eu parei de gaguejar. Então, eu recebi a cura emocional com o conteúdo do Evangelho que veio me preencher totalmente, me dar todas as respostas que eu precisava. Então, eu encontrei tudo o que eu precisava para mim em termos de estrutura emocional, de lógica, de sentido de viver, de compreender os desafios da vida, as adversidades, essa visão da imortalidade do Espírito que faz com que a gente deixe de ser imediatista, que passe a viver em função da responsabilidade, das escolhas e de suas consequências. Então, isso me deu um senso natural de postura para viver em todos os sentidos da vida, na convivência, no dever de pai, de família, de companheiro, de amigo. E quanto mais a gente estuda e divulga e vive o que a gente sabe do Espiritismo, melhor a gente se sente. Então, o Espiritismo para mim é uma linfa pura de tratamento e restabelecimento do equilíbrio para o meu coração e para a minha vida. Muito bem. Fernando Pereira, para a sua primeira participação, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Essa pergunta é fundamental e é uma pergunta que eu acho que todos nós devemos fazer para nós. Eu tenho até uma história também pessoal para contar, que eu também tenho família espírita, então eu tinha os livros à minha disposição. E eu com 15 anos li o livro dos Espíritos, achei maravilhoso, li o livro dos Médiuns, li o Evangelho, eu achei tudo ótimo, me dizia espírita, mas não mudou nada na minha vida. Não mudei nenhuma atitude, não mudei nada. Aquilo era muito bonito, mas não tinha dado um significado para mim. E só muitos anos mais tarde, uns 10 anos depois, já com 20 e poucos anos, já casado com a minha esposa, que nós fomos procurar um centro espírita para buscar uma espiritualização. E aí que começou realmente esse trabalho, aí que eu fui perceber que ser espírita começou nesse processo, não lá atrás, só de ler, isso não significou nada para mim, não mudou nada na minha vida. E hoje, assim, a principal coisa que o Espiritismo trouxe para mim é a certeza de que eu vou conseguir. Essa é fundamental. E você vai atingir o seu objetivo. que eu vou conseguir crescer como Espírito, que eu vou conseguir resolver as minhas questões, que eu vou conseguir diminuir os meus vícios, que ainda são muitos. Eu tenho a certeza e a confiança de que esse é o caminho. Se eu me esforçar procurar estudar e procurar aplicar o máximo que eu conseguir na minha vida, eu sei que eu vou conseguir. Essa é a certeza que o Espiritismo me deu e isso traz uma tranquilidade para mim. De que mesmo quando eu erro, mesmo quando eu ainda deixo esses vícios tomarem conta das minhas atitudes, eu sei que aquilo ali é um momento que não me define. E sim o esforço que eu faço dia a dia por tentar ser uma pessoa melhor. Então o Espiritismo fez isso comigo, essa certeza. Porque a gente não vai se tornar um espírito evoluído de uma hora para a outra. Com certeza. E a nossa sensibilidade, a nossa análise e reflexão é nesse sentido de saber que a gente, como o Marcos já colocou isso também no capítulo 17 em um evangelho que o verdadeiro Espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Então a gente sabe fazer aquela análise do que nós, no momento que nós estamos vivendo, das nossas imperfeições. E quando a gente começa a tomar o conhecimento, pelo menos comigo também foi assim, agora já dando o próprio exemplo, quando você começa a aprofundar o estudo da doutrina espírita, primeiro que você vai tirando as alegorias, as ilusões, porque o mundo pode te apresentar ilusões. O Espiritismo, ele diz qual o seu objetivo, conforme o próprio Fernando colocou aqui. Ele vai te dizer qual o seu objetivo de você estar aqui reencarnado, no seu grupo familiar, por que você está passando com essas dificuldades, que você é um espírito imortal e ele vai te dar um foco, uma direção na vida. Então você tem as alegorias do mundo que às vezes nos distraem, as questões materiais, a ganância, o desejo de bens materiais cada vez mais. E você quando vai aprofundando no Espiritismo, você vai vendo que o foco é você ser não uma pessoa de bens materiais, não só de bens materiais, mas ser uma pessoa do bem também. Ou seja, se tornar um espírito melhor, se tornar um espírito mais evoluído. E aqui tem a participação também da Denise Lima. Ela diz o seguinte, a esposa do Fernando, ela está dizendo que o Fernando é um instrumento dela. Brincadeira. Ela está dizendo o seguinte, a doutrina, somos uns dos outros, com certeza. A doutrina me estimula a querer ser melhor. Tento estimular aos que me cercam a experimentar essa doutrina maravilhosa. Mas como é difícil o autoconhecimento, gostaria de ouvir a opinião de vocês quanto a esta dificuldade. Eu vou passar para o Marcos. Ok. Vamos lá, Denise. Olha só. O espiritismo é doutrina de educação, acima de tudo. Educação do homem integral, imortal, que todos nós somos. E por isso que ao estudarmos o espiritismo, nós logo entendemos que precisamos dar início a esse processo de auto-educação, de autoconhecimento. Processo. Porque não se faz isso da noite para o dia, de uma hora para a outra. Nós, que somos espíritos milenares, trazemos aí as nossas tendências de caráter, nossas ideias inatas, as vivências, experiências de existências passadas. Então, não é o encontro com Jesus e com Kardec hoje que nós vamos nos tornar espíritos puros, perfeitos nesta encarnação. Mas temos que nos trabalhar. E nada melhor para fazer autoconhecimento do que você enfrentar com coragem, com fé, com a base toda que o espiritismo lhe dá, as questões do dia a dia. Família, o supermercado, o ônibus, o emprego, enfim, é isso que nós temos que fazer para que você não fique simplesmente na parte teórica. Agora, um bom exercício está lá, dado por Santo Agostinho na questão 919, lá de O Livro dos Espíritos, em que ele se dá como exemplo. o que ele fazia? Todos os dias à noite, antes de se recolher, antes de dormir, ele passava mentalmente em revista aquele seu dia, desde a hora que ele tinha acordado. O que ele fez, o que ele pensou, o que ele tinha falado e tentava medir se as suas ações tinham promovido realmente o bem, se ele tinha feito coisas boas. Para não se confundir, porque nós temos o problema aí do orgulho, da vaidade, que mexe conosco. E aí, o que ele fazia? Ele se projetava em uma outra pessoa que ele admirava. Vou pegar aqui o fulano X, que eu gosto tanto dele, admiro tanto, e vou projetar ele fazendo, pensando e falando tudo o que eu fiz, pensei e falei hoje. Bom, se eu gostar, estou no bom caminho. se eu não gostar, eu vou detectar as coisas que eu preciso mudar em mim mesmo, porque não é nele. Aliás, viu, Denise, aí é que é outro problema, porque nós somos fiscais dos outros, nós precisamos mudar de profissão, eu venho falando muito isso. Pare de fiscalizar os outros e apontar os defeitos dos outros, dizer, quando é que você vai para o centro espírita? Quando é que você vai ouvir a rádio Rio de Janeiro? Olha para você, aquilo que você precisa corrigir em si mesmo. fácil não é, com certeza. Eu, Marcos Demar, me pego quantas e quantas vezes fazendo coisas que eu já não deveria ter feito, falando, ficando nervoso por causa de alguma coisa, aí a esposa dá aquele olhar assim, ó, olha o que você falou na palestra lá, e é verdade. Mas é assim mesmo, é o processo. Vou aqui apenas lembrar de Paulo de Tarso, quando ele dizia que dele, ele não tinha nada, mas com Jesus, ele tudo podia. Então é isso, nós somos ainda espíritos imperfeitos, mas nesse processo, e todos nós podemos fazer esse autoconhecimento, essa autoeducação, que é importante quando chegar a hora de voltar ao mundo espiritual pela desencarnação, nós voltarmos pelo menos um pouco melhores do que quando viemos lá pelas portas do nascimento, da reencarnação. É uma coisa que o Mário falou que às vezes as pessoas falam, meu esposo ou minha esposa tinha que estar aqui ouvindo essa palestra. Se é você que está lá, é para você, não é para o outro. Com certeza. Tenho até um companheiro debatedor também, que é de segunda-feira, o Carlos Alberto Ferreira, ele é casado com a Nádia, não é a Nádia, é do Couto Vale, e ele diz que a esposa dele falou o seguinte, eu queria ter casado com aquele homem da tribuna, não com o que eu tenho. A Denise fala isso também. Mas vai comer um quilo de sal com ele para saber quem ele é. O Divaldo conta essa história, comer um quilo de sal o tempo equivalente a gastar um quilo de sal para conhecer a pessoa de quem você acha que pode ser alguém. É verdade. Amigo ouvinte, nós faremos um pequeno intervalo, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar, e retornaremos em instante. Debate na Rio Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Cidade Maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da Fraternidade Um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão. Ele revela escariotes a outra face Um discípulo querido e escolhido por Jesus A estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu E o ódio finalmente em antítese possibilita ao espectador navegar num infinito véu de amor De 20 de outubro a 19 de novembro no Teatro Fashion Mall em São Conrado de quinta a domingo sempre às 20 horas Telefone 2422 9800 Classificação 14 anos Criação e interpretação Carlos Dereza Todas as quintas-feiras às duas da tarde o programa Quintas do Evangelho no Map Um programa que comenta as parábolas de Jesus e mostra que a caridade é sempre o melhor caminho É o Map na Rádio Rio de Janeiro Apresentação de Hernani e Iris Costa Para falar das escolas em tempo integral ninguém melhor do que os alunos Aqui é bem diferente mesmo tem muita aula prática e assim a gente aprende muito mais né Eu até já me vejo trabalhando com um bióloga um dia O Ministério da Educação está investindo um bilhão e meio de reais para criar quinhentas mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país Informe-se sobre as matrículas para dois mil e dezoito na Secretaria Estadual de Educação Ministério da Educação Governo Federal Entre na onda da modernidade Mil e quatrocentos AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português e em esperanto Cultura Espírita Grande Circulação no Brasil e em mais dezoito países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba de e-mail ponto com Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de outubro Ignorância religiosa Atos de vandalismo Contra os que não comungam de sua fé Terceiro milênio Saiba mais sobre o advento dos novos tempos A casa de Deus e a missão do cristão E entenda sobre os postulados espíritas Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site CorreioEspírita.org.br Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Ligue e participe 3386-1400 Também através do nosso WhatsApp 984867633 E você, internauta pode nos assistir através do nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br E também através do nosso Facebook onde nós estamos aqui ao vivo agora com o nosso equipamento com alta tecnologia que você vai poder ver a gente ao vivo e a cores e cada dia mais bonitos Eu gostei dessa Agora gostei E aqui pelo nosso WhatsApp Moisés Sim O Zezinho do Engenho da Rainha ele agradece diz que parabeniza pelo tema e ele faz uma pergunta O que leva uma pessoa que já foi até presidente de Casa Espírita abandonar a doutrina a ser um evangélico gostaria de entender Boa tarde deste conhecimento Isso chama-se religiosidade Então a doutrina evolução de ninguém é o nosso processo o nosso trabalho e isso não diminui as fileiras do bem do amor nem da prosperidade de ninguém porque ninguém vai perguntar o título de ninguém ao desencarnar mas se o quanto o bem você fez quanto o amor você desenvolveu o quanto você realizou em termos pessoais de aquisição de virtudes que são os tesouros dos céus isso independe de título Então religiosidade é o nível de compreensão e de execução dentro dessa compreensão do que faz cada um a sua própria luz e isso independe de títulos não é para a gente ficar cogitando mudanças ou possibilidades ou querer entender o processo de cada um que vamos entrar no julgamento nós não temos o direito de julgar ninguém nós não temos o direito de qualificar ou desqualificar ninguém pela sua religião quantos materialistas são mais caridosos do que pessoas que se dizem religiosas Então esse parâmetro ele é falso ele não tem um fundamento lógico básico para a gente fazer uma distinção vamos ter a caridade e aceitar a escolha de cada um e vamos viver a nossa com muita intensidade e amor Muito bem aqui agora Fernando Pereira pelo nosso WhatsApp no 984-867-633 a Márcia de Olaria Boa tarde família sobre a pergunta da produção responde ela parei de fumar de querer o mal dos outros na hora da raiva e tentando todo dia não julgar o outro e eu até me recordo faço a lembrança a analogia do consolador prometido por Jesus Fernando Boa tarde Márcia muito obrigado pela participação isso que você falou de tentando todo dia não julgar o outro isso é muito importante porque quando Kardec lá coloca que o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que se empreende em se melhorar a doutrina espírita tem por objetivo fazer esse melhoramento da humanidade então nós através desse conhecimento espírita estarmos nesse esforço todo dia por se melhorar nós estamos cumprindo com o objetivo da doutrina espírita e essa questão do julgamento é um conhecimento também que a doutrina espírita nos traz que antigamente nós achávamos que tinha um tribunal divino que ia julgar as nossas ações tinha até a figura da balança onde seria colocado todos os nossos atos ruins e atos bons para ver qual que prevaleceria e o espiritismo veio desmistificar isso trazendo que não existe um tribunal ninguém vai nos julgar é a nossa própria consciência que julga os nossos atos por isso se torna muito importante no nosso dia a dia a gente exercitar a indulgência que é esse olhar adocicado com os erros alheios porque na hora que nós formos julgar os nossos próprios erros nós vamos ter esse juízo mais doce esse juízo mais dócil se nós exercitarmos esse juízo duro no nosso dia a dia nós vamos julgar os outros com esse juízo duro mas vamos julgar a nós mesmos com esse juízo duro por isso que Jesus disse não julgueis para não ser desjulgados porque é o mesmo juiz que vai ser utilizado para julgar tudo na nossa vida muito bem aqui pelo nosso facebook a Heloísa Helena Pereira ela é desbancada de peso então a gente tem que emagrecer é com certeza peso só se for no do corpo físico o Jorge Luiz a revista Espírita é show de bola Aline Carvalho boa tarde amigos e irmãos jornada evolutiva obrigado a emissora da fraternidade por multiplicar conosco esse momento o Jorge Luiz do Carmo parabéns pela transmissão agradecendo a Juliana que está ali é responsável pelo nosso facebook o Alberto Tavares a Rádio Rio de Janeiro a Rádio do Bem o Júnior abraço fraterno a todos aqui de Paulista Pernambuco um abraço aí para vocês de Pernambuco Soraya Carvalho amo ouvir vocês a Rita de Cássia verdadeira escola equipe 10 Isabel Mirandela vale a pena ouvir vocês com esta alegria o Jorge Luiz ele diz que gosta muito também do livro A Gênese aqui o pessoal do irmão Atmos que é uma casa espírita que eu gosto muito lá em Maricá Maristela Bernadette aquele pessoal todo um grande abraço Alexandra Fernandes boa tarde amigos da Rádio Rio de Janeiro e tem aqui Marcos uma pergunta o Júlio Ferraz também mandando um abraço um grande abraço para você também Júlio tem uma pergunta não uma pergunta uma colocação aqui da Alexandra ela diz o seguinte quando conheci a doutrina Alexandra Fernandes pelo Facebook eu tinha medo ou melhor pavor do Evangelho pois toda vez que eu iniciava a leitura eu começava a captar através do pensamento pedidos de ajuda dos irmãos desencarnados graças a Deus venci este medo sem propósito e hoje sou imensamente grata pela existência dessa doutrina de luz estudando cada vez mais e colocando em prática através da reforma sou uma pessoa muito melhor mas ainda engatinhando um abraço amigos esse medo que ela fala que realmente acontece às vezes as pessoas até no desenvolvimento da educação mediúnica também acontece isso é verdade é por isso que nós precisamos nos debruçarmos em o livro dos médiuns de Allan Kardec e participarmos da reunião de educação mediúnica para vencer esse medo que é natural é natural ter esse medo no início você não está acostumado com o fenômeno mediúnico que começa a acontecer com você sem conhecer a doutrina espírita você não consegue explicar o que está ali acontecendo muitas pessoas até acham que você está tendo um transtorno mental e uma série de outras situações aí você chega no centro espírita acaba tendo contato com a doutrina espírita e vai ter as explicações lógicas naturais do fenômeno mas leva um tempo para que você supere isso eu tenho uma grande amiga na de São Paulo nós dois somos da época da mocidade espírita e ela dizia assim para mim na época Marcos no centro espírita eu faço tudo só não ponho os pés em reunião mediúnica morro de medo mas o tempo passou passou e um dia voltando lá para São Paulo para fazer uma série de palestras falei na casa espírita que ela frequenta aí conversando com ela e ela me dizendo que já estava lá como dirigente da casa que isso e aquilo e que ela inclusive dirigia lá reunião mediúnica e eu só olhando para ela como é que é você dirige reunião mediúnica mas é mas na época lá da juventude você dizia que tinha pavor a isso ah não mas isso passou depois eu entendi porque é um processo assim você vai percebendo que é natural você começa a saber o que é a mediunidade como discipliná-la como controlá-la que foi o que aconteceu com ela que agora ela está aí tranquila levando em frente caminhando aqui pelo nosso whatsapp Moisés a Maria Clarice de Petrópolis boa tarde amigos muito importante esse esclarecimento feliz de poder ouvi-los eu procuro fazer um exame de consciência antes de dormir e puxar minha orelha e muitas pressas para melhorar a cada passo nesta longa estrada da vida parabéns pelo tema Maria Clarice de Petrópolis e esse exame da consciência me recorda também o livro Céu e Inferno que é o novo tribunal na verdade é a nossa consciência a justiça divina do espiritismo pelo espiritismo esse exame de consciência que Agostinho ensina na pergunta já referida pelo Marcos ele também dentro dessa resposta ele lembra um item interessante se nós perguntarmos a nossa mãe quem somos ela vai dizer você é um anjo você é maravilhoso você é sublime então isso tudo bem é uma calenta é o amor da mãe foi o foco dela mas para você saber realmente que lados você tem de outros prismas Agostinho diz assim pergunte ao seu inimigo quem você é porque o seu inimigo vai ouvir vai ver em você o aspecto que você quer esconder então olha o objetivo dos mentores eles permitem porque que as vezes os mentores permitem que espíritos de ordem inferior se aproximem de nós as vezes nós temos ligações com eles do passado então eles encontram em nós ainda recursos e condições que nós ainda sequer as vezes conhecemos conscientemente então eles vêm nos ajudar a desabrochar condições que nós possuímos e que nós ainda não tínhamos cogitado então esse aspecto vai ter que ser trabalhado então essa busca de si mesmo tem esse esse lado de coragem por isso que a evolução é individual por isso que a escolha pela transformação moral não pode ser imposta porque quando você deseja realizá-la é uma é a sua responsabilidade porque você vai assumir uma proposta de crescimento mas com todas as situações envolvidas e os problemas que vão eclodir em torno disso que nós vamos ter que saber administrar porque foi escolha nossa porque se não é escolha nossa olha aí o que que você provocou eu tive que estabelecer uma transformação mas não estou preparado e aí vem uma situação uma consequência que eu sequer cogitava eu não queria isso pra mim então a pessoa entra em parafuso e sai do plumo e perde o equilíbrio então para realizar transformação moral é uma atitude de coragem é uma atitude de responsabilidade a gente tem que fazer com muita consciência para assumir todas as consequências porque o preço é justo e é bom da renovação pessoal vem a saúde vem a paz interior vem o equilíbrio vem a consciência das nossas escolhas cada vez mais dilatada em horizonte do bem então esse projeto de conhecer a si mesmo às vezes a gente se conhece mais ouvindo um pouco quem tem uma visão diferente do que a gente não gostaria de ouvir mas que é a realidade nos ajudam muito no nosso conhecimento aqui ainda pelo nosso facebook Fernando Pereira a Maristela Nelson o espiritismo me fez entender que sou responsável pela minha felicidade ou pela minha tristeza e é o nosso livre-arbítrio é assim o plantio é livre mas e a colheita é livre também ou é obrigatória pela ação pela lei de ação e reação de causa e efeito a colheita vai ser sempre obrigatória mas isso que ela falou é fundamental é a liberdade que o espiritismo dá para a pessoa porque não depende mais de agradar um ser nem que seja a Deus a gente não tem que agradar a Deus a gente tem que construir o nosso caminho a gente constrói a nossa estrada evolutiva fazendo o bem a gente vai colher coisas positivas lá na frente fazendo o mal naturalmente nós vamos colher coisas desagradáveis é uma escolha que o espírito tem dentro da sua proposta evolutiva então isso é a grande diferença que o espiritismo coloca a responsabilidade em cada um de nós dentro da nossa evolução o que nós estamos fazendo e isso é interessante porque volta a pergunta inicial do programa o espiritismo está aí com um cabedal de informação trazida por Kardec e trazida também por vários espíritos através de várias obras mediúnicas e o que nós estamos fazendo com esse conhecimento pegando poeira na prateleira eu leio 20 livros espíritas por ano fico todo satisfeito mas será que se estudasse um não seria melhor do que ler 20 e tentasse aplicar um pouco daquilo que você está lendo porque o caminho está contigo a bola está contigo a bola não está com ninguém o que você vai fazer com esse conhecimento é a sua responsabilidade de você construir um caminho melhor para você aqui pelo nosso facebook marcos a rita pimenta ela diz o seguinte ontem eu li uma frase que está me fazendo refletir muito estudar a si mesmo é a arte mais difícil do ser humano e eu recordei em um livro dos espíritos que Kardec faz uma uma pergunta primeiro qual de todos os vícios qual aquele mais mais difícil e tem uma outra também que ele vai dizer que ele pergunta às vezes a gente quer se modificar quer trabalhar os nossos vícios a gente vai conseguir ou existe aquele vício que a gente não consegue modificar mesmo exatamente bem o maior vício que nós temos é o egoísmo e o egoísmo se dá as mãos com orgulho e aí chega a vaidade e assim vai e puxa a corda vai embora é por isso que a arte ou se conhecer é uma arte difícil porque nós nos deixamos levar por essas imperfeições todas e às vezes nós estamos cometendo o mal e achamos que não estamos cometendo o mal nem para nós e nem para os outros mas aí vem essa questão que Kardec levanta que não existe nenhum vício nada que seja mais forte do que o nosso querer quando eu digo para mim que eu quero me transformar eu quero me modificar eu quero ser mais paciente mais tolerante mais compreensivo e começo a lutar portanto eu aciono a minha força de vontade eu vou conseguir agora sempre lembrando que é o processo porque às vezes nós nos cobramos também demais então tem que tomar cuidado com isso olha aí o exemplo de Paulo de Tarso quando ele teve o encontro com Jesus na estrada de Damasco ele vai passar três dias lá dentro de Damasco cego até que Ananias chega em nome de Jesus para lhe tirar a cegueira depois ele vai passar três anos no deserto para fazer justamente o autoconhecimento estudar o evangelho e compreender ele volta vai procurar os amigos a família e é escorraçado por todo mundo isso levava tempo na época não é como hoje não e depois quando ele finalmente vai iniciar a pregação na verdade ele vai ali para Tarso que era a cidade original dele quando o pai o rejeita ele fica três anos em Tarso trabalhando como tecelão no mais absoluto anonimato ou seja se nós somarmos os períodos ele levou quase dez anos antes de iniciar o seu trabalho na igreja de Antioquia com Barnabé leva tempo não existe um disjuntor você muda a chave e melhora de uma hora não tem não tem agora não pode desistir desse processo e Leão Deni coloca a vontade como uma potência da alma exatamente e os espíritos dizem isso que muitas vezes o que falta é vontade com certeza é só da boca para fora aqui pelo facebook Moisés Santos Ana Paula Menezes a doutrina foi um divisor de águas em minha vida o primeiro movimento em que percebi o quanto é transformadora foi a prática do perdão qual o benefício do perdão que o espiritismo nos informa nos libertar do mal porque não é qualificar essa ou aquela atitude da realização da ofensa ou da agressão do outro mas nós em escolhermos uma opção de não prorrogarmos esse mal em nós mesmos então quando Jesus ensina o perdão é para nós nos libertarmos do mal é para nós não vivermos um estado de infelicidade causado pelo outro que nos alcançou oportunamente por uma questão de reciprocidade da lei dos fluidos que da lei de causa e efeito mas prorrogar esse mal depende de nós nos libertarmos dele não desejando no mesmo nível esse mal para o outro então nós seguimos o nosso rumo nós nos libertamos vertiginosamente das ações infelizes que nos causaram esquecendo esse passado fazendo as pazes com ele é verdade aqui pelo nosso facebook nós temos a Dulce Lende Mota de Porto Velho Rondônia o Sérgio Evandro Graff de Porto Alegre Rio Grande do Sul a Vera Pires de Santo André São Paulo e olha que beleza onde que a rádio está chegando internet aqui ainda pelo Eduardo Araújo mensagem de Emmanuel Eduardo Araújo o irmão nosso que organiza e coordena o programa debate na Rio de segunda-feira lembrando o codificador da doutrina espírita imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais convençamos-nos de que é necessário uma mensagem de Emmanuel sentir Kardec estudar Kardec anotar Kardec meditar Kardec analisar Kardec comentar Kardec interpretar Kardec cultivar Kardec ensinar Kardec e divulgar Kardec Fernando espetáculo isso vou trazer até uma frase de Kardec então que está na viagem espírita que é um livro muito pouco estudado mas que é maravilhoso que Kardec fala das suas experiências frente ao movimento espírita da época São de Kardec não tem só a codificação tem vários livros vários livros interessantes e ele faz um chamamento a nós espíritas espíritas sois os pioneiros dessa grande obra tornai-vos dignos da gloriosa missão cujos primeiros frutos já recolheis pregai por palavras mas sobretudo pregai por exemplos comportai-vos de modo aqui em vos vendo não possam dizer não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios olha que mensagem linda de Kardec porque realmente muita gente falsamente vem dizer que Kardec está ultrapassado como se nós conhecêssemos Kardec a fundo Kardec está na vanguarda do conhecimento espírita é a base mas é também a vanguarda ali tem conhecimentos que ainda falta muita gente pesquisar para entender o que Kardec veio trazer os espíritos daquela época então estudar Kardec é fundamental para todos nós e lembrando pegando a frase fora da caridade não há salvação que é frase de Kardec mas nós também podemos dizer que fora de Kardec não há o espiritismo pode ser qualquer outra coisa mas não será doutrina espírita com certeza e Kardec ele nunca trouxe para ele a fama e os louros pelo espiritismo ele sempre atribuiu a obra apesar de muitas citações da doutrina da contribuição do pensamento de Kardec mas ele sempre colocou toda a autoria sobre a orientação dos espíritos daí ele ter se apagado professor Hipólite Leão Denis Arrivail não colocou o seu nome na obra e sim uma encarnação quando ele foi um druida um sacerdote que ensinava na civilização dos celtas orientado pelo espírito de Erasto então ele não se intitulou o dono da obra mas apenas o codificador muito bem aqui o Eduardo ele faz um convite para o tema de segunda-feira será a igualdade dos direitos dos homens e das mulheres no debate na Rio Marcos estamos chegando ao final do programa gostaria das suas considerações finais bem que todos nós aí lembrando o nosso Emmanuel estudemos sempre Kardec sempre 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 para termos não apenas o conhecimento mas para alicerçarmos a nossa prática a nossa transformação moral então é sempre muito importante e por isso nós agradecemos a Kardec agradecemos aos Espíritos superiores pela missão cumprida pelo trabalho realizado e damos graças a Deus que nós tivemos este encontro nessa encarnação com o Espiritismo Moisés que o bom senso reencarnado que foi o codificador da doutrina Allan Kardec continue a nos estimular ao estudarmos a nós mesmos ao estudar essa doutrina maravilhosa e realizarmos o nosso processo de evolução aumentando o amor o exercício do bem e da caridade por todos os lados Fernando estude Kardec estude Kardec e quando terminar estude mais um pouquinho Kardec nós temos muitas participações não temos como transmitir todas aqui temos a Maria Dalva de Cabo Frio Sinair Maciel de São Luís do Maranhão pelo Facebook Rivair Almeida Eduardo Araújo aqui também Alexandra Fernandes também nós já citamos e aqui São Luís Gonzaga de Rio Grande do Sul e não de Maranhão retificando aqui a informação da Sinair também Adângela Franklin muito feliz sempre por ler por ter essa rádio nos trazendo conhecimento à luz do espiritismo a Carla Oliveira adoro essa rádio e todos os programas obrigado a todos debatedores aqui a Bianca a natureza não dá saltos essa doutrina é mesmo libertadora isso aí e a todos né André nós lembrávamos para reforçar o convite do início do programa muito bem que é o 15º feirão da rádio Rio de Janeiro dia 3 de dezembro um domingo uma grande confraternização e benefício aqui da nossa emissora da fraternidade para manter o convite anota aí na sua agenda 13 de dezembro um domingo das 9h17h lá em Niterói teremos a participação do Marcos de Mário de Jauma Santos Nádia do Pouto Vale a Natasha Mequena Carlinhos Conceição Robson Ribeiro então você também se estiver interessado em colocar uma barraca você pode ligar para 26207566 e 26013296 amigo ouvinte programa debate na Rio chegando ao final desejamos a todos muita paz em seus corações e até o próximo programa debate na Rio